Vamos estudar o tema Hissan, cálculo com armação, multiplicação de 6, número inteiro, vezes Shosu, número decimal, da casa do décimo. Aqui não alinhamos os números em casas. Vamos alinhar os números pela sua última casa. Então, alinhamos bem na direita os números 3 e 8. Em seguida, vamos traçar a linha assim, com uma régua. Em seguida, vamos calcular. 8 vezes 3, igual a 24. Então, vamos escrever o 2, que vai ser elevado, no segundo quadrado a partir da direita. E escrever 4 no quadrado mais da direita. 8 vezes 2, mais 2, igual a 18. Então, vamos escrever o 1 no terceiro quadrado a partir da direita, riscar o número 2, que foi elevado, e escrever 8 no segundo quadrado a partir da direita. E agora, 4 vezes 3, igual a 12. Então, vamos escrever o 1, que vai ser elevado, no terceiro quadrado a partir da direita. E escrever 2 no segundo quadrado a partir da direita. 4 vezes 2, mais 1, igual a 9. Então, vamos riscar o número 1, que foi elevado, e escrever 9 no terceiro quadrado a partir da direita. Em seguida, vamos adicionar todos os números calculados. O número mais a direita é 4. Calculando os segundos quadrados a partir da direita, será 8 mais 2, igual a 10. Então, vamos escrever o 1, que vai ser elevado, no terceiro quadrado a partir da direita. E escrever 0 no segundo quadrado a partir da direita. Calculando os terceiros quadrados a partir da direita, será 1 mais 9, mais 1, igual a 11. Então, vamos escrever o 1, que vai ser elevado, no quarto quadrado a partir da direita. Riscar o número 1, que foi elevado, e escrever 1 no terceiro quadrado a partir da direita. Em seguida, vamos colocar o ponto decimal na resposta. 4.8 é um número decimal que tem até a casa do décimo. Só temos um número decimal. Então, a resposta será um número que terá até a casa do décimo. O menor número, que é 4, será o número do décimo. Então, o ponto decimal será colocado à direita, debaixo do zero. Por último, vamos escrever a resposta. Assim, terminamos o Hissan, cálculo com armação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 56 vezes 6.7. A resposta é 375.2. Segundo, 71 vezes 9.3. Vamos resolver como primeiro. A resposta é 660.3. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. 1. Alinhar os números na última casa. 2. Traçar a linha com régua. 3. Calcular. 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 4. Colocar o ponto decimal na resposta. 5. Escrever a resposta. Terminamos aqui o estudo de hoje. 5. Seminhar os números. Solє... 4. 5.